Bom dia. Bom dia, tudo bem? A gente tem que mostrar nosso rosto? Tem que. Não. Gabriel. Beleza, vou mostrar aqui então meu rosto. Vocês nem precisam mais... Vocês nem precisam mais perguntar, né? Eu vou mostrar se não vocês gostam. Tô gato, tô gato, tô gato, tô gato, tô gato, tô gato, tô com bigode. Galera, você tem inveja no bigode, você também gosta que tem esse canal. Qual das duas Gabrielas me mandou mensagem? Eu não consegui ler. Qual delas? Medeiros ou Demezus? Não sei qual foi. Foi eu. Diga, Gabi. Calma aí, te mandei aqui. Vota no bigode, gente. Diga um adeus aí. Eu fiz a tarefa. Fez? Que bom, cadê? Ah, vou te mandar foto, peraí. Dando muito eco. Tá mesmo. Não sou eu, né? Sei lá. Eu não tô com o celular ligado, tem alguém que tá com dois aparelhos ligados, por isso que dá. Oi, Gabi. Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu colocar o iPhone aqui. E agora? Parou? Oi. Parou. Não, parou não. Cara, o que que eu fiz? Meu Deus, meu celular tá destruindo o portão. Meu Jesus. Que bonitinho. Cadê a minha Laura? Oi, Laura. E ela tá dando eco. Profe, não sou eu. Laura, você tá sem áudio. Será que não é o seu áudio que tá com alguma coisa? Não, não tem áudio. Não, não tem áudio. Agora. A gente ainda não precisa ficar com sono. Não, melhorou? Ô, pelo menos ouviu. Parou de dar eco. Parou de dar eco agora. Oi, Carla. Sai e volta. É, sai e volta. Eu acho que ela saiu. Não, só desligar a câmera. Acho que você vai ter que sair e voltar, Laura. Foda. O eco continua. Oi. Olá. Tem outra cara? Tem. Eu já mostrei a minha cara linda. Professora, tu viu? Pra quê, Pro? Na verdade, vocês tinham que ficar com as câmeras todas ligadas. Professora, olha aqui. Profe, eu tô muito feio. Eu nem lavei minha cara. Professora, eu tô com torço e cola. Você quer o quê? Eu tenho que ficar deitado. Tá, eu vou ligar a minha câmera. Fala, Laura. Voltou? Voltou. Agora sim. Voltou. Pronto. Não, eu fiquei de cara. Você conheceu tão bem que você sabia o que eu tava falando certinho, sem áudio. Fiquei, meu Deus. Oi, Aisla. Como você tá grande. Tá feio. Mostra aí, rosto. Mostra a rosto. Tá feio. Quem tá feio? Mostra o rosto. Mostra o rosto. O narizão de vocês tá feio. Mas ela é feio, Pro? Eu sou feio. Jumbi tá feio. Já se olhou no espelho, minha. É, eu sou feio, uai. Você tem quantas? Feia é uma pessoa ruim. Uma pessoa só é feia quando ela é ruim. Ah, claro. Todos nós somos dois. Ou quando ela é feia. Para aí. Boa, Aisla. Boa. Acho que somos só nós mesmo. Vamos começar a nossa aula, porque meia hora não dá tempo nem de... Nossa, a luz tá vendo a minha cara e parece que eu tô branca. Onde que eu vou? É a saturação da câmera, não é? É o formato. É isso que é. Ah, é, Isabelle. É por causa da claridade, tá vindo lá da área. Sim. Gente, então nós vamos fazer a... Vamos tentar fazer a correção, né? Da página 146. Ah, professora, aqui eu... Não tem trabalhinho pra essa semana não. Tem que deixar a câmera ligada ou pode desligar já? Meu Deus, Laura. Minha pergunta é mais importante. Tem trabalhinho pra essa semana? Não, eu não mandei. Eu falei que não vou mandar essa semana por causa do kit, né, Rian? Gente, era a página 148. Tá errado aqui. É 148, 150 e 151, né? Próf, eu já disse que eu tô sem os materiais, tá? Não entendi. Eu tô sem os materiais. Ah, sim. Já expliquei, né? Sim. E a tua avó, como que tá? Tá... Na verdade não melhorou, não. Não? Mas ela tá na UTI, Laura? Uma coisa assim, Laura? Nossa. Vamos continuar pedindo pra Deus que ela melhore, né? Gente, então vamos lá. O primeiro... Na verdade, eu já tinha feito um exercício com vocês e ficou o 3 pra vocês fazerem, né? Para saber se era necessário aumentar o estacionamento do seu shopping, um empresário monitorou o fluxo de veículos que usaram o estacionamento durante uma semana e representou os resultados na tabela a seguir. Então, ele tem aqui o fluxo de veículos que usaram o estacionamento em certa semana. Então, nós temos os veículos carro e motocicleta e as quantidades de cada veículo que ficou, né? De cada tipo de veículo que ficou lá no estacionamento. Aí a nossa pergunta é a seguinte. Qual é a média de carros que usaram o estacionamento no decorrer da semana e de motocicleta? Então, eu quero saber o volume médio. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que somar todos os carros que passaram por lá, né? A quantidade de cada dia e dividir isso por quanto? Por sete, porque é uma semana, né? Vamos lá. Então, a média de carros vai dar 673 mais 1121 mais 1727 mais 1079 mais 1721 mais 2645 mais 2134. dividido, vou fazer um equilíbrio aqui, dividido por sete. Então, eu vou fazer essa soma na calculadora para ser mais rapidinho, tá? Senão, a gente perde tempo demais. Seis mil, seis mil, seiscentos e setenta e três, mil e sete e vinte e um. Vai dar 11.100 veículos estacionais, de carros, né? Que passaram nesse estacionamento durante essa semana. Dividido por sete. Então, a média vai ser de mil quinhentos e oitenta e cinco pontos sete. Aproximadamente mil e oitenta e seis, né? Nós vamos colocar aqui vírgula setenta. Sete veículos. Carros, melhor. Ok? Agora, a de moto. A mesma coisa. Então, a média de motocicleta vai ser 413 mais 466. Já podia ir somando, né? 1.12 mais 1.657 mais 1.388, dividido por sete. Então, a quantidade de motocicletas. A média de motocicletas vai ser 413 mais 1.388 mais 1.388, vai dar 6.700, dividido por sete. Só um pouquinho, galera. Ai, eu vou lá e abro outra coisa. Será que ele conseguiu entrar? É o Enzo. Qualquer coisa, se não entrou, vocês me avisem, tá? Então, aqui... Tá. Ai, eu perdi tudo. O que, Pró? Olha, ele perdeu. 1.567 mais 1.388. Tinha dado 6.700, né? 6.700, dividido por sete. Dividido por sete vai dar 957,14 motos. Então, cicletas. Então, essa foi a média de carros e a média de motos. Aí, posso mudar? Pode. Na letra B, dizia assim, de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, 5% das vagas para carros devem ser destinadas a idosos e 2% devem ser destinadas a deficientes físicos. Se o empresário mantiver uma quantidade de vagas para carros igual a quantidade média de carros que estacionaram nessa semana, quantas dessas vagas devem ser preferenciais? Isso é, destinadas a idosos e a deficientes físicos? Então, no total, destinadas a vagas preferenciais, a gente vai ter o quê? 5 mais 2, que são 7%, certo? Então, a média de carros estacionadas lá nesse shopping foi de 1.587, ponto alguma coisa. Vamos colocar 1.586, aproximadamente, né? Então, isso aqui é o nosso 100% das vagas. Dá para usar a regra de 3, 100%. Então, 7% vai ser quanto? X. Logo, a gente tem que se eu diminuir a porcentagem, a minha quantidade de vagas também vai diminuir. Então, é uma regra de 3 diretamente proporcional. Produto dos extremos igual produto dos meios. Então, 100X vai ser igual a 1.586 vezes 7, 1.586 vezes 7, 11.102, dividido por 100. Então, X vai ser aproximadamente, ou seja, o número de vagas reservadas vai ser de aproximadamente 111 vagas. Certo? Aí diz assim, o shopping atualmente conta com 1.400 vagas para carros e 500 vagas para motocicleta. Em sua opinião, o empresário deve aumentar a quantidade de vagas? Sim ou não? O que vocês acham? Ele deve aumentar. Qual que você acha que ele deve aumentar? O que você acha que ele deve aumentar, Rian? Todas as vagas? Tanto as de motos quanto as de carros? Ou o que você acha? É, eu acho que ele tem que aumentar essas duas aí. Então, de moto quanto de carro, né? Tá. Então, aqui é uma resposta pessoal, né, gente? Então, a minha... Eu coloquei assim, que eu acho que ele deveria manter a quantidade de carros e aumentar a quantidade para motocicletas, tá? Porque 1.400 é uma boa quantidade de vagas, né? Então, eu imagino... Doutora, aqui eu... Oi? Sobre essa frase, é melhor sobrar do que não ter, né? É, tem isso também. Visto que ali a média, né, de carros deu 1.500, mas é em média. Mas poucos dias passou dessa quantidade, né? Então, talvez aumentar somente a quantidade de vagas de motos. Beleza? Então, esse era o exercício que a gente ia para resolver na página 148. Me diz uma coisa. Tem alguém copiando? Sim, não? Não, prof. Tá. Não. Então, agora vamos lá para o exercício, os mais legais, né? Que era sobre probabilidade. Então, Laura vai lançar uma moeda quatro vezes. Ela quer saber qual a probabilidade de o resultado ser cara nos quatro lançamentos. Então, primeiro, ela determinou a probabilidade do resultado de ser cara em um lançamento. Como a gente sabe, a gente tem duas possibilidades. Uma de duas, então, 50%. Como cada jogada será independente, ou seja, uma não influencia o resultado da outra, Laura verificou que a probabilidade será a mesma em cada lançamento. Assim, ela multiplicou a probabilidade de todos os lançamentos. Ou seja, um meio vezes um meio vezes um meio vezes um meio, que deu um 16 avos. Então, Laura concluiu que a probabilidade do resultado ser apenas cara nos quatro lançamentos é de um 16 avos. Ou, se quiser descobrir esse porcentagem, né? Eu divido um por 16 e o resultado vezes 100. Então, seria de 6,25% aproximadamente, tá? 6,25% de chance de sair somente cara nos quatro lançamentos. Agora, Laura. Agora sim, como Laura resolva. Qual a probabilidade de, em três lançamentos de um mesmo dado, obter a face 6 voltada para cima? Então, primeiro, qual a probabilidade de quando eu lançar um dado? Tem seis faces, tá, gente? De eu lançar um dado e obter uma face 6. Eu tenho quantas possibilidades? O meu espaço amostral é de 1 até 6, né? 3, 4, 5, 6. Então, quantas vezes eu tenho 6 no meu espaço amostral? Uma vez. Uma vez de quanta? Uma vez de 6. Assim, a probabilidade no meu primeiro lançamento sair um 6 é um sexto, certo? Como nenhum outro lançamento vai influenciar no lançamento desse, porque são lançamentos individuais, eu vou ter quantas vezes mais? Um sexto vezes um sexto para o terceiro lançamento. Então, primeiro, segundo e terceiro lançamento. Logo, a minha probabilidade vai ser 1 vezes 1 vezes 1? 1. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Ou seja, ela tem uma chance em 216 de tirar os 6. É muito pouco, né? Vamos fazer a probabilidade aqui em porcentagem. 1 dividido por 216 vai dar 0,004%. Muito pequena a chance dela tirar, tá? Agora, a número 2. Classifique cada evento como independente e ou dependente de. O que é mesmo um evento independente, gente? Quem lembra? O que é um evento independente? Vamos, Nono Ano? Não tem ninguém na aula? Calma aí que eu tô tentando lembrar. Claro que tem tudo. E a Laura tentando lembrar aqui? A Laura tá até sem material, viu? Tá tentando lembrar. Gente, o que é ser independente? Que não depende. E dependente? Que depende, certo? Então, um evento independente é aquele evento que, pra que eu tenha a probabilidade dele ocorrer, não interfere a ocorrência de outro. Então, independente do resultado que eu tive anteriormente, não vai influenciar nesse meu resultado. Então, por isso, tipo, assim, pode usar a moeda como exemplo também, né? Porque, tipo, A e B são eventos independentes, que são os dois lados. Sim, exatamente. Porque não vai interferir se sair o cara antes, necessariamente. Não vai interferir no meu novo lançamento agora. Não quer dizer que vai obrigatoriamente sair coroa, certo? Então, isso é ser independente. Agora, dependente é quando eu, um depende do outro. Por exemplo, eu tenho uma urna com cinco bolinhas. Tenho lá três vermelhas e duas verdes. Qual a chance de eu tirar uma vermelha? É três de cinco. E se eu não repor essa bolinha, qual é a chance de eu tirar uma verde? É duas de quatro, certo? Então, eu tenho que analisar. Então, o meu segundo, a retirada de bolinhas depende do primeiro. Não é verdade? Então, isso é ser dependente. Um depende do outro. Agora, vamos lá. Retirar uma bolinha, uma bolinha, com um número par de uma urna, com 20 bolinhas numeradas de 1 a 20. É dependente ou independente? Eu tenho a minha urna, vou pegar uma bolinha. Independente. Independente, porque eu só tenho que tirar uma bolinha, né? Eu não estou dizendo que eu vou tirar uma sucessiva, duas bolinhas sucessivas. Então, aqui é independente. E no caso, se for sem reposição, se eu for tirar duas sucessivas, daí vai ser o quê? Vai ser dependente. Agora, quando eu reponho, é independente. No vigésimo lançamento de um dado, obter quatro como resultado? Eu posso lançar o meu dado infinitas vezes, né? O anterior vai influenciar no próximo? Não vai. Então, também é independente. De um total de 20 fichas numeradas, de 1 a 20, a décima primeira ficha distribuída ser par. Nesse caso, ó, vai depender. Porque depende de quem? Depende das 10 primeiras que eu distribuí, né? Então, a décima primeira, pra ela ser par, depende de todas as outras que eu distribuí. Eu posso ter distribuído 10 pares já. Não posso? Então, aqui, nesse caso, a minha décima primeira distribuição ali das fichas é dependente. Depende dos resultados anteriores. Em um lançamento de duas moedas, obter cara e coroa no resultado? É dependente. A Laura acabou de falar. Vai ser dependente? Não. Não. É independente. Em um jogo em que metade das fichas contém números e a outra metade, letras, retirar uma ficha com número após ter retirado três fichas com letras. É dependente ou independente? O que vocês acham? Tem uma urna, lá dentro tem a metade das minhas fichas tem letras e a outra metade tem números. Eu vou tirar três. Se eu tirei três com letras, eu retirar uma com número, depende ou não depende dessa situação? Depende. Depende. Então, aqui é dependente. Certo? Então, fica I, I, D, I, D. Gente, cuida a hora, por favor. Matheus, Jônata e Paulo tinham 52 fichas coloridas. 13 azuis, 13 amarelas, 13 verdes e 13 vermelhos. Após embaralharem, cada um retirou uma ficha. Primeiro, Matheus pegou uma ficha azul. Em seguida, Jônata pegou uma ficha verde e, por último, Paulo tirou uma ficha amarela. No momento em que retirou a ficha, qual era a probabilidade de Matheus pegar uma ficha azul? Então, o Matheus, ele foi o primeiro. Qual foi a probabilidade dele pegar uma ficha azul? Quantas azuis tinha? Tinha, ou melhor dizendo, tinha 13. De 25%, não é? 13 de quanto? 13 de 52. Quantos, Laura? Ou 25%? Exatamente. Falei, não falei? Quem que falou isso? Eu, falei 25%. Então, quanto... Porque ele tem um quarto da chance, né? Porque são quatro cores diferentes e todas têm a mesma quantidade. Agora, vamos ver lá. Após Matheus retirar uma ficha azul, qual a probabilidade de Jônata pegar uma ficha verde? Qual que é a probabilidade? Como que faz isso? Então, a probabilidade do Matheus pegar uma ficha azul é quanto? É 13 para 52. Concorda comigo? Se o Matheus já pegou uma ficha e ela era azul, então, quantas possibilidades sobrou para o Jônata? Sobrou quantas? 51. E dessas 51, quantas são verdes? São 13. Então, a probabilidade de o Matheus tirar primeiro a azul e depois o Jônata tirar a verde vai ser o quê? O produto desses dois valores aqui que a gente conseguiu. 13 vezes 13, 169. dividido por, deixa eu ver aqui, 52 vezes 52, 52 vezes 51, 2.652. Nem fiz ali. Ou seja, vamos fazer a nossa probabilidade, 169 em porcentagem, no caso, né? Dividido por 2.652 vai dar 0,0633 vezes 100, multiplicando por 100, 6,37%. Gente, quando vocês trabalharem com porcentagem, a redonda usa sempre duas casas decimais, tá? Deixa sempre duas casas decimais que fica mais fácil para a gente compreender. Vai dar tempo de fazer o outro ou não? Falta 5 minutos, prof. Ai, que bom. Nossa, que beleza. Vai dar tempo. Ai, eu nem pedi se tinha alguém copiando. Tinha alguém copiando aqui o 3? Eu tô tirando o print, daí quando eu chegar em casa eu faço, tá? Tá. Mais alguém? Ia acertou? Você falou que fez a tarefa? Não, o João falou que fez a tarefa. Acertei mais ou menos. Errou, João. É... Saiu um pouquinho das contas mesmo. Ah, é? Tudo. João, João. Vamos lá, então. Muita conta, Diá. Muita conta, pronto. Mas é errando, João. É errando que a gente aprende. Eu prefiro que você faça e erre do que você nem tente fazer. Igual tem uns aí, né, Rian? Vamos lá. Em um jogo há duas urnas, cada uma com 15 bolas da mesmo tamanho. O quadro a seguir indica a quantidade de bolas de cada cor em cada urna. Então, eu tenho aqui na urna A, eu tenho 5 azuis, 4 amarelas, 3 brancas, 2 verdes e 1 vermelha. Na urna B, eu tenho 1 azul, 2 amarelas, 3 brancas, 4 verdes e 5 vermelhas. Uma jogada consiste nos seguintes etapas. O jogador apresenta um palpite sobre a cor da bola que será retirada por ele. Ele retira aleatoriamente uma bola da urna A e uma bola da urna B. Se a cor de ambas as bolas retiradas for a mesma do palpite inicial, ele ganha o jogo. Então, qual cor o jogador deve escolher para ter a maior probabilidade de ganhar? Justifique sua resposta. Então, qual cor vocês acham que ele tem que escolher para ter a maior probabilidade de ganhar? Alguém vai arriscar um palpite? Se fosse você, Laura, qual cor de bola você ia escolher? Calma aí. Na urna A, né? Das duas. Você vai tirar a mesma... Você tem que tirar a mesma cor nas duas. Eu escolheria a branca. Porque branca tem de 3 de 3. Escolheria a branca. Muito bem. Quem mais? A Laura não falou ainda qual que ela escolheria. Branco. Verde. A verde? Só chutei. Tu ia falar branco, eu ia falar branco. Mas estou chutando aqui. O João falou branca. Ou foi o Enzo? Não, foi o João mesmo. É, aqui e tal. Amarelo, azul, branca, verde. Deixa eu pôr aqui. E vermelho. Vamos lá, gente. Como que eu vou fazer para descobrir isso? Qual vai ser a maior... A que tem maior probabilidade? Quantas bolas eu tenho dentro da urna? 5, 9, vai ter 10, 15. Então, eu tenho 15 bolas. De 15, quantas brancas eu tenho? Eu tenho 3. Isso na primeira urna, certo? Na segunda urna, eu vou fazer 2 retiradas. Na segunda urna, eu também tenho 15 bolas. E dessas 15, 3 são brancas. Então, a probabilidade aqui de retirar uma bola branca nas duas urnas, porque esse é um evento duplo, né? Então, eu tenho que fazer um vezes o outro. Vai ser 9, 225 avos. Essa é a probabilidade. Agora, vamos no azul. O azul, também temos lá na urna 15 bolas. Na primeira urna, eu tenho 5 bolinhas. Na segunda urna, eu tenho também 15 bolas. E uma apenas é azul. Então, a minha probabilidade vai ser 5 vezes 1, 5. 15 vezes 15, 225. Essa é a probabilidade. Em 225, eu tenho 5. Na amarela, na primeira urna, eu tenho 4 bolinhas de 15. E na segunda urna, eu tenho 2 bolinhas de 15. Então, a minha probabilidade vai ser 4 vezes 2, que é 8. 15 vezes 15, 225. Eu tenho 8 chances em 25. E a verde, eu tenho 2 bolinhas na primeira urna de 15. E na segunda urna, eu tenho 4 de 15. Então, vai dar 2 vezes 4, 8. 15 vezes 15, 225. Também 8 em 225. E a vermelha, eu tenho 1 bolinha de 15 na primeira urna. E na segunda urna, eu tenho 5 de 15. Então, as chances de eu tirar 2 bolinhas iguais, nessas urnas, é de 5 para 225. Então, quem respondeu branca, acertou. Por quê? Porque eu tenho maior número de chances. Eu tenho 9 em 225 tentativas, vamos dizer assim. Então, tem maior probabilidade. A maior fração é 9 em 225 avos. Ok? Bom, eu falo branca e marco verde? Desculpa. Aqui, então, a nossa... É doida. É branca. 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 Nossa, eu acertei finalmente. É doida, é doida. Ai, gente. É o óculos. Sabia que tem o meu ladinho do óculos aqui que eu... É branca e é verde. Então, gente. É isso. Para amanhã, deixa eu ver se tem tarefa. Ah, tem tarefa. Então, na verdade... Estou trabalhando. Estou repetindo a tarefa de hoje? É. A tarefa, na verdade... Você está copiando, Rian? O que foi? Estava copiando? Não. Tá, a tarefa aqui, eu esqueci de mudar. É 150... 52 e... 153. Tá, é só a revisãozinha do capítulo ali. Aquela que é bem rapidinha de fazer. Amanhã a gente vai... Oi, Laura. Como eu tinha te dito, né? O meu pai, ele vai trazer hoje meus materiais. Dá para ficar assim também. Que eu preciso fazer o kit, ler os livros e tal. Aí, eu vou fazer de madrugada. Aí, para não te enviar de madrugada, que eu sei que forte respeito, assim que eu acordar, eu te envio, tá bom? Ah, não. Fica tranquilo, amor. Eu entendo o seu lado. Não precisa se preocupar. Tá? Gente, acho que deu o nosso horário, né? Então, seja um jardim no qual apenas os bons sentimentos florescem. Sempre peguem o que é de melhor em vocês e aquilo de melhor que vocês sentem para transmitir para os outros. Para passar para os outros. Eu estou explorando. Ok? Até amanhã. Vamos para o final de aula. Profe, sabe se ela vai voltar? Não sei te dizer, meu amor. Por enquanto, eu estou com previsão, tá? Ah, tá. Tá, tchau, Profe. Tchau. Beijo, Profe. Beijo, até amanhã.